Neste último domingo de outubro, concluímos um ciclo de trabalho em defesa da democracia em Pernambuco, com a realização do segundo turno das eleições municipais. Promotores e servidores do Ministério Público de Pernambuco estiveram de plantão colaborando com o sistema de justiça para que os pleitos nos municípios de Olinda e Paulista transcorressem em atendimento às normas eleitorais. Esse trabalho no segundo turno foi realizado com o mesmo empenho que tivemos desde o início do processo eleitoral neste ano de 2024, e sobretudo no primeiro turno, quando a maioria dos eleitores pernambucanos foram às urnas. Dos 7 milhões aptos a escolher prefeito e vereador no primeiro turno, 82,47% compareceram às urnas, valorizando o direito ao voto, regra básica no regime democrático. Encerradas as votações, o trabalho permanece exigindo que os promotores e promotoras de Pernambuco estejam atentos à, por exemplo, recente orientação do Ministério Público Eleitoral para que os membros do Ministério Público no Brasil investiguem se houve fraude à cota de gênero e descumprimento das regras de financiamento de campanhas de mulheres e pessoas negras. O processo eleitoral no Brasil requer constante vigilância e aperfeiçoamento para que possamos assegurar direitos conquistados recentemente, avançar em outros e proteger a democracia de novas ameaças, como a propagação de notícias falsas e tentativa de interferência do crime organizado nas candidaturas. Nós, que fazemos o Ministério Público de Pernambuco, só temos a agradecer o trabalho dos mais de 400 membros e servidores que acompanharam essas eleições municipais e ainda vão permanecer colaborando na defesa da lei e da democracia. Ministério Público de Pernambuco Música 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 Obrigado.